Através de abordagens específicas com o intuito de combater o porte ilegal de arma de fogo e o tráfico de drogas nas GOs que cortam a região, a Polícia Rodoviária Estadual realizou a apreensão de duas armas de fogo que estavam em um veículo que trafegava pelo quilômetro 339 na GO 050. Esse serviço está vindo assim a contento da sociedade e a contento do comando do nosso segundo batalhão. Então é feita uma abordagem diferenciada, uma abordagem minuciosa no intuito de apreensão de armas e drogas, feito aqui na região de Jataí e adjacências nas GOs. Bom, e o ano mal começou, a gente já pode fazer um balanço positivo dessas operações, né? Já são sete armas apreendidas. Sim, a gente está com duas semanas de trabalho intenso e já foram apreendidas por essa equipe somente, são sete armas. Agora só dessa apreensão, especificamente dessa apreensão realizada hoje, quais circunstâncias vocês chegaram até essas armas? Está sendo feito assim um bloqueio, como diariamente a gente tem feito, só que as abordagens estão sendo diferenciadas do que as normais. Daí o intuito da gente fazer a busca minuciosa nos veículos, daí então a gente consegue fazer a apreensão das armas, a localização das armas em si, dentro dos veículos ou que seja fora. Agora pode ressaltar que o trabalho continua. Com certeza. Estamos aí combatendo a criminalidade do porte legal de arma e o tráfico.